Tá aí o Lojão da Casa vai mexer na sua cabeça porque mexeu com os preços. Colocou os preços lá embaixo. 1.500 produtos com 50% de desconto. 50% de desconto. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha só gente, a coisa demais da conta, tudo barato. Aqui é uma cooperativa de utilidades domésticas e tem muita coisa em promoção. Inclusive esse aqui ó, é o Micromixer, não é? Mexe... Tudo que é líquido. Tudo que é líquido. Por 3.900 cruzeiros. É um produto super legal e um presente bom pra você que tá procurando aí. Agora tem esse aqui, é o Microfreezer. 1.900, tá? É em porcelana. Tem inclusive aqui ó, decorado, tá? Com tampa de stepperware, 1.900 cruzeiros. Super barato. Aqui tem o Maxi Roll, que é uma seladora, né? Isso, seladora. Por 3.900 cruzeiros preço. Melhor do que esse você não encontra. 3.900 cruzeiros essa seladora. Agora o que a gente vai mostrar aqui embaixo, ó? Da Disney. Jogo infantil. Três peças. Três peças. 4.900 cruzeiros. Se tem um joguinho desse, qualquer criança você vai ficar com vontade de comer, né? Ei, come rapidinho pra encontrar lá o bichinho que tá lá embaixo. Agora aqui também, por 4.900 cruzeiros, tem esse faqueiro da Hércules. São 24 peças, tá? Super legal. 4.900 cruzeiros, hein, gente? Você não vai encontrar melhor, não. Agora dá uma olhadinha aqui. Esse jogo inteirinho aqui, 4 por 1.900 cruzeiros. E tem desse outro formato também, 1.900 cruzeiros. Agora quer ver mais? Tem mais aqui, ó. 900 cruzeiros nesse kit também com 4 bacias. Vamos dar mais preço? Vamos na última. Panela de expressão, quanto? Fala pra mim, Marcelo. Panela de expressão. 7.900 cruzeiros. E tem esse forninho também por 29,900. Ó, vem aqui. Não pode perder essa de jeito nenhum promoção. Vai até segunda-feira, esse final de semana, de 9 até às 6 da tarde, na Avenida Jabaquara, 1366, pertinho do Metrô Saúde. E o telefone é 583-2244, lojão da casa.